A essência do projeto é o resgate do valor do professor. É fazer a comunidade, o indivíduo, o ser humano, perceber que se existe um chefe de Estado, se existe um profissional bem-sucedido na vida, é porque algum dia ele teve um professor. Nós somos o que somos, muito em virtude daquilo que nós aprendemos por meio dos nossos professores. E o projeto tem essa provocação, fazer a sociedade perceber valor na educação, no educador, no mestre, que ensina para uma vida inteira. Nós não podemos pensar numa sociedade evoluída sem nós olharmos para a educação. E nós não teremos educação sem termos professores. Ela tem o poder de transformação. E o conhecimento amplia as possibilidades, ele dá oportunidades. Tudo realmente passa pela educação e é algo que fica fácil de falar. E nós temos que pôr em prática isso. Tem muito a crescer, tem muito a buscar o projeto Pense. E realmente essa interação junto com as escolas, trazendo hoje as diretoras aqui, a gente viu quanto tem o brilho nos olhos pela profissão. E quanto que se pode trazer algo a mais. E esse projeto realmente vai devolver isso algo a mais, esse diferencial na vida delas. A educação é o pilar da nossa sociedade, esquecido ao longo do tempo, que é a base de tudo. A educação transforma. E a educação é o futuro. Sendo oncologista, a gente acredita no futuro. O projeto Pense fala do futuro. O Crohn acredita no projeto Pense porque o Crohn acredita no futuro. A educação é importante porque ela transforma a vida das pessoas. Entendemos que ao apoiar o projeto, estamos despertando o melhor dos nossos professores, dos nossos alunos, assim transformando a nossa região em referência, em educação, ensino e qualidade. Nós não podíamos nos curtar de estar distantes dessa grande iniciativa do Grupo Agora, na medida em que ela vem a um encontro de valorizar um ator que é primordial para que a gente possa obter sucesso no processo de educação formal, que são os colegas professores. O que está sendo feito aqui no Vale do Itacoari é uma opção moderna, pós-contemporânea. Ela é uma opção que aponta uma possibilidade de realmente não um mundo mais cheio de tralhas e cacarecos com aplicativos e aparelhinhos, mas um mundo de qualidade melhor, das relações humanas melhoradas. O povo sabe o que quer e também quer o que não sabe. Isso é uma grande frase, isso vale para a educação. Eu sei o que eu quero, o que eu quero? É o que eu sei até aqui e eu gostaria que isso fosse ensinado. Mas tudo o que eu não sei também, tudo o que eu não sei ainda, tudo o que vai ser amanhã e não é hoje, portanto eu não sei como ensinar, mas eu também quero, eu quero aprender aquilo também. Eu quero que isso esteja incluído nos conhecimentos das pessoas que vêm depois de mim, o que eu ainda não sei. Então eu quero, eu sei o que eu quero e também quero o que eu não sei. Eu quero, eu quero, eu quero. Legenda Adriana Zanotto